E agora já é tarde pra falar de arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo certo dia Com saudade da família Eu vou contar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você E de malva A curva toda sem si mesmo Se eu quero Te amo Eu vou contar Tá bonito Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais E a gente vai terminar De repente Espera Vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aproveitar essa saudade De voar a ser Pra entender um pouco Eu ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí meia hora Pra acabar com esse clima Você vai meia hora Eu tô gravando Eu tô gravando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade Eu tô gravando Porque ela decidiria Só não sei que dia Olha, mexia Vamos lá, mexia Vamos lá, mexia Vamos lá, mexia Olha, mexia Vamos lá, mexia Sempre eu Vamos lá, mexia Deixa comigo Leila Nós somos dois pingudes apaixonados Apaixão ferrada Tô bebendo no lindo, o cotovelo tá doído E no fundo da garrafa, eu só vejo a mulher Célula em cima da cabeça, o coração tá em perigo Meus tempos tão formigando, querendo ligar pra ela Já rodei o mundo inteiro pra esquecer dessa mulher Eu digo sim, o coração fala que não Tô bebendo naquele mar que a gente... Que sempre se encontrava, eu só lhe dava pra agarrar Meu coração tá ferido, tá sofrendo, machucado A culpa desse amor bandido, já perdi e fugi pra todo lado Não tem jeito hoje, sou o peito, só apaixonado Meu coração tá ferido, tá sofrendo, machucado A culpa desse amor bandido, já perdi e fugi pra todo lado Não tem jeito hoje, sou o peito, só apaixonado Pico se encontrava, não tem jeito hoje, sou o peito, só apaixonado Não tem jeito hoje, sou o peito, só apaixonado Mas eu faço o peito, só apaixonado Eu não consigo pagar o preço tão alto na paixão Se for castigo, até mereço essa dor do meu coração Ai, 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 meu coração Ai, 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 meu coração O que eu sinto no meu peito, o meu coração Ai, 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 meu coração Ai, 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 meu coração Isso só pode ser um quarto de amor Ai, 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 meu coração Ai, 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 meu coração No meu porta-retrado tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só um copo Pra que um quarto de casal se eu tô morando só Não, só Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar Tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Ai, 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 ai Sofre esse meu parceiro Román Lima, apaixenta errada Sei, que estou passando o que passei por ti Que não tá fácil mais viver assim Só que não temos mais reconciliação Não temos volta, não Sai da minha vida e vê se me esquece Procura outra pessoa e desaparece Já tranquei a porta do meu coração Quebrei a chave e não tem jeito não Sai da minha vida e vê se me esquece Procura outra pessoa e desaparece Já tranquei a porta do meu coração Quebrei a chave e não tem jeito não Quebrei a chave e não tem jeito não Caiu cerveja no meu celular de novo E outra vez fiz o papel de bobo O telefone doido, doido pra me constranger Não sei se eu pego e desligo ou fico parado Ouvindo sua voz no outro lado da linha Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim Já que é pra sofrer, vamos fazer assim Eu bebo por você, você bebe por mim A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece A gente bebe, bebe A gente tenta, tenta e não se esquece Se é pra sofrer, vamos fazer assim Se é pra falar de sofrência Se é pra sofrer, vamos fazer assim Se é pra sofrer, vamos fazer assim Se é pra sofrer, vamos fazer assim Se é pra sofrer, vamos fazer assim